Mãe, eu só quero dormir, mas eu não tô a conseguir A almofada tá a pesar, faltam motivos pra rir Tão a ver o som abrir, e o meu mundo tá a cair Vamos só esperar passar, não dá para desistir Mãe, eu só quero dormir, mas eu não tô a conseguir A almofada tá a pesar, faltam motivos pra rir Tão a ver o som abrir, e o meu mundo tá a cair Vamos só esperar passar, não dá para desistir Desde pequena aprendi a não perder a fé Mãe, confesso que anda difícil Não afina esse bom precipício Não sei se é azar ou então se é feitiço Tudo que tento, mas nunca dá certo O presente é uma merda e o futuro é incerto Vivo por fora, mas morto por dentro E eu já não sei mais até quando é que aguento O diabo na vida, querer corromper, faz um gajo pensar até no que não quer Tá tão difícil que já nem tá doer ou então Mãe, acho que aprendi a conviver Mãe, essa dor que alimenta minha angústia Que todas as noites quase que me frustra Mãe, eu não sei se essa vida é injusta Parece que só para nós é que custa Tu sofres comigo, choras comigo Movias o mundo pra isso ter fim Te preferias, tu no meu lugar Mas só que tu não podes dormir por mim Alimenta minha alma com alguma esperança Vou buscar dessa toda tua força Desculpa por essa dor, não sei só minha Porque eu sei, mãe, que ela é nossa Mãe, eu só quero dormir Mas eu não tô a conseguir A almofada tá a pisar Falta motivos pra rir Tão a ver o som abrir E o meu mundo tá a cair Vamos só esperar passar Não dá para desistir Mãe, eu só quero dormir Mas eu não tô a conseguir A almofada tá a pisar Falta motivos pra rir Tão a ver o som abrir E o meu mundo tá a cair Vamos só esperar passar Não dá para desistir E o meu mundo tá a cair stato possível Fim, mais eu não tô a cair Eu não tô a conseguir E o meu mundo tá a cair Poisso at ιutlichon Explore as花 Ali, hoje pra rire AmenBB Qual é vídeos E o meu mundo tá a cair Onda até a cair O meu mundo tá a cair Espóra É importancia Altíssima Obrigado.